Caio, Caio, Passos, Tocando é o melhor Partiu muchachos, tchachos, Lá é o esquema Tem muita buceta, boa, loira, cuiva, morena Lá no muchachos, tchachos, Hoje eu vou Lá no muchachos, tchachos, Que eu tô rocast Grande e pequena, sabe que tem Várias buceta, tem, em buscadas de cem, de cem Não grita, deixa baixo, sabe que quando não vai no muchachos Não é bota a casa abaixo Leva pro Codinho, ou vai pro hotel Fecha minha suíte, ou vai pro motel Quer um drink, pega gold, doce Sabe que o Pedrinho tá na bala vendo os corpos no Vida de loucura, gostinho, te quero mais Na bunda dessas piranha, deixo minhas digitais E eu não posso parar, muitas querem o pai Tu casa da madruga, que senta bem sagaz Lá no muchachos, tchachos, Lá é o esquema Tem muita buceta, boa, loira, cuiva, morena Lá no muchachos, tchachos, Hoje eu vou Lá no muchachos, tchachos, E eu tô rocast Cheguei aqui, fora as nove, brisando na minha, curtindo a paladinha Tô com meu mel, né? Tem muita buceta, boa, loira, cuiva, morena Lá no muchachos, tchachos, Hoje eu vou Lá no muchachos, tchachos, Que eu tô rocast